Clênia Chaves, Welton Freitas, Rádio Irapuru. Realmente, eu já tinha ouvido falar em outro momento e não tive a oportunidade de conversar com você, você falando já sobre essa temática aqui na Câmara. O que está levando você a colocar o seu nome dentro do grupo, dentro desse momento de pré-lances e pré-inícios para a sucessão de 2024, tendo em vista que o prefeito Doutor Ruiz não será mais candidato? Oi, Welton. Cumprimentar a todos da Irapuru. É uma soma de fatores. A começar, por ser uma mulher, a mulher precisa e deve estar sempre conquistando e buscando novos ideais e novos espaços. Muitos planos para tabuleiro, por ter responsabilidade o suficiente daquilo que eu digo e a descoberta da minha própria identidade, Welton. Então, já tinha dito em outros momentos, só reafirmando hoje na tribuna, que o nome de Clínia Chaves está disponível para conversas com grupos, com nós, com quem queira conversar e que tenha o ideal e as ideias de continuar avançando o tabuleiro. Então, estou segura daquilo que disse e sustentarei sempre, não sou de voltar a palavra atrás, já tenho maturidade o suficiente, experiência o suficiente, bagagem o suficiente para tomar as decisões daquilo que eu tenho pedido a Deus para me orientar. Então, não tenho dúvidas que o meu nome é um nome bem aceito, graças a Deus e ao meu trabalho. Estou e reafirmo sempre com você ou qualquer outra entrevista na tribuna que o nome está disponível, Clínia Chaves está disponível como pré-candidata à prefeita de Tabuleiro do Norte, para 24. E já deixei muito claro que estou aberta ao diálogo. Disse sempre nas minhas falas, faço parte de um grupo e estou disponível para conversa. Como é que está a construção desse diálogo já a partir da base do seu grupo e o principal líder que é o prefeito? Olha, desde a primeira vez que eu me anunciei, deixando o nome disponível, eu nem o momento impus, eu nem o momento copiei discurso de ninguém, que uma vez um colega disse, depois que eu anunciei, dei uma entrevista, nem escutei, graças a Deus, porque eu tenho idade suficiente, experiência suficiente, segurança suficiente. Se foi a minha entrevista, você era para ter ouvido. Brincadeira. Não, não, é gente do grupo. O grupo até agora não chamou para conversar sobre esse assunto, certo? E sempre é citado, tem cinco mulheres. Até porque você acha que está cedo, Clínia? É porque... Para o grupo chamar? Não, eu acho que não, porque a gente sabe, não adianta querer... Tem tido um discurso que ainda não é momento de fazer política. Nunca se deixou de fazer política, certo? A gente sabe dos diálogos internos. Então, não me preocupa, porque em nenhum momento eu impus. Em nenhum momento eu ameacei, em nenhum momento eu fui escandalosa. E eu, há meses, eu deixo o meu nome disponível. O seu entendimento está havendo esse diálogo nos bastidores, só que você não foi procurada também para estar inserida dentro desse diálogo? De jeito nenhum. Então, não adianta estar querendo construir em verdades ou mentiras, ou verdades, daquilo que não está acontecendo. Mas o prefeito Hilde sabe, o vice-luce Hilde sabe, todo grupo sabe que eu coloquei meu nome à disposição há muito tempo e aberto ao diálogo. Há diálogo com o grupo, há diálogo com a sociedade, há diálogo com famílias. O nome de Clínia Chaves está disponível para o diálogo numa pré-candidatura à prefeita. Caso não venha pelo PP, vai por outro partido? Construindo. Você está disponível e eu tenho certeza que o nosso grupo sabe do meu potencial e estou aberto ao diálogo. Dos vereadores da casa, são três vereadores no município de Tabuleiro. Quais daqueles que, tipo o Damião, era candidato, retirou a candidatura, disse que apoia a tona? Você já tem construído o diálogo com algum deles, mesmo sendo da base, até mesmo o Damião, que é oposição? Não, não gosto desse perfil, não. Conversar, eu converso com todos. Eu, quando preciso de ajuda para ajudar alguém, eu peço a todos. E, infelizmente, há um incômodo, como havia na época de Luceu, o que Clínia tirou foto, não sei com quem, e eu não quero isso para a minha vida. Porque mãe não construiu a gente assim, eu vou a todo lugar, eu sou recebida por todos. É a minha essência de tirar foto e dar um abraço, não é política, certo? Então, não fui chamada para conversar, certo? O nome está disponível, em nenhum momento eu impus, como eu já disse. Estou aqui. Seria a primeira mulher de Tabuleiro, é prefeita, se caso se consolide a sua candidatura e a sua eleição? Sim, sim, a primeira mulher a deixar sua marca registrada em Tabuleiro do Norte. E a gente sabe que não se faz só. Mas aqueles que querem um novo momento, vai acontecer. Não que aqui dentro da Casa do Povo não tenham vários nomes bons, tem. Eu não posso ser desrespeitosa com meus amigos. Tem o Ronaldo Malveira, tem a vereadora Lurdinha. Temos nomes bons. Vou deixar aqui, Wellington, uma coisa. Principalmente para nós, família. Temos família. Temos que separar a política da família. Nós temos, muitas vezes, as pessoas confundem e agem pela emoção. Não há nada mais prioritário do que estar em paz com Deus e sua família. Se a sua família, a sua base é quem deve prevalecer e ser cada vez mais fortalecido lá, o laço familiar, o lar de cada cidadão tabuleirense. E a falar pela minha família, que é a coisa que eu tenho mais importante, abaixo de Deus. 30 milhões a Câmara vai aprovar para a saúde, é para a saúde do município, é esse o investimento que o prefeito está pedindo? Não, vem um projeto que diz alguns pontos. Como eu disse na tribuna, é no momento exato eu falarei desse projeto. E aquilo que eu disse na interna aqui, não veio o que é que vai ser, quanto vai ser, é uma abertura. Então, deixa as coisas acontecerem em relação a esse projeto. Quando eu retornei para a tabuleira, a oportunidade dada por João Márcio Ednardo, mas com a aceitação de doutor Nestor e Ricardo em memória, que me deram a oportunidade de eu estar na Celestina, que é uma família que eu aprendi a amar, isso vai ser eterno. E eu tenho certeza que o tempo que eu estive à frente da direção da Celestina Colares, eu fiz o meu melhor e o resultado do meu melhor, do meu trabalho, é hoje estar o segundo mandato. Então, eu tenho que ser eternamente grata. Quando aceitei o convite a princípio do Rinaldo Vasconcelos, com o reforço do Ricardo, com o reforço do Hiltz, várias reuniões com a família. E eu agradeço a vocês a oportunidade de estar na política, de continuar neste grupo, de fazer parte deste grupo. O amanhã a Deus pertence a gente.